Olá pessoal, meu nome é Anne e hoje vou falar um pouco sobre o curso em inglês com a gringa então fica comigo até o final desse vídeo para saber mais informações. Se você está em busca de um curso de inglês, o curso em inglês com é dos cursos mais completos do mercado e o melhor de tudo 100% online, é um curso completo de inglês com aulas do básico ao avançado. Você terá acesso vitalício e com direito a todos os bônus, então o curso é para você que deseja conversar em inglês sem ficar travando ou sem saber o que falar e quer dominar o idioma mais falado do mundo para trabalho, estudo ou viagens, não quer se sentir limitado e atrasado em relação às outras pessoas. Já até tentou estudar o idioma, mas não conseguiu arcar com os altos custos dos cursos presenciais, não tinha tempo para acompanhar as aulas com horário e dia definidos. Chega de ter que decidir entre sua faculdade, seu trabalho ou as tarefas de casa e o curso de inglês. O horário é você quem faz, pode estudar 5 minutos ou 12 horas, você decide com base no seu tempo livre. E no curso você terá aulas em vídeo, todas as aulas são em vídeo para facilitar seu aprendizado, elas sempre estarão disponíveis na área de membros exclusiva. Lives com a gringa, toda semana você terá uma live com a gringa para praticar conversação diretamente com uma nativa. Grupos de estudos, os alunos sempre se ajudam compartilhando experiências e formas de melhorar o aprendizado de inglês. Assista de onde quiser, as aulas ficaram disponíveis para você assistir sempre e onde quiser. Por que você precisa aprender um novo idioma hoje? Para objetivos profissionais, seja indispensável. Receba os maiores salários e cargos. Destaque-se entre os candidatos. Viaje o mundo a trabalho. Faça networking no mundo todo. Fazer o tão sonhado intercâmbio. O curso inglês com a gringa é um curso completo, dividido em 29 módulos do básico ao avançado, atendendo assim todos os níveis, desde o mais básico até a fluência. No início do curso, você poderá entrar para um grupo no WhatsApp e ter o suporte da própria professora, ou seja, uma nativa 24 horas à sua disposição. Você deve estar se perguntando se tem certificado, e a resposta é sim pessoal. O documento é um certificado de conclusão do curso. Curso livre. O certificado é um documento concedido que atesta que o aluno participou e concluiu o curso. Em seu certificado de participação estarão informações como o mês de iniciação do curso, bem como a quantidade de horas efetivamente estudadas até a conclusão. Mais material em PDF, nunca mais você irá pagar por apostilas. Todo material de apoio do curso é 100% gratuito, pensado por alguém que sabe que é necessário isso para aprender um novo idioma. Disponibilizamos também diversos exercícios de inglês, tanto em PDF quanto na própria plataforma. Então sim pessoal, o curso inglês com a gringa é sim uma ótima opção para você que está em busca de um curso de inglês online. Então não perca tempo faça sua inscrição hoje, mesmo através do link abaixo na descrição desse vídeo. Vou ficando por aqui, espero ter ajudado. Qualquer dúvida deixe nos comentários que estarei à disposição. Qualquer dúvida deixe nos comentários.